Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns truques de como utilizar melhor o pivô do Maia. Para quem não conhece o nome, o pivô é essa setinha aqui. Pode ser a setinha, pode ser os círculos para rotacionar ou então os quadradinhos de escala, todos são o pivô. Pode acontecer, às vezes a gente está modelando e por qualquer motivo o pivô fica assim, bem pequenininho, e atrapalha, fica difícil de utilizar. Para resolver isso você pode utilizar o mais ou o menos do teclado para poder mudar. Outra coisa que às vezes pode acontecer também, por exemplo, é que você tem um objeto aqui, aí por exemplo eu faço um head loop aqui. E por algum motivo eu não preciso mais dessa parte do objeto, eu só preciso da outra parte. Eu vou e deleto. Quando eu volto para o objeto mode, o meu pivô está fora do objeto, não está mais centralizado, porque ele está centralizado no que era o tamanho dele. Bom, para resolver isso a gente aperta o D, e aí agora mudou o símbolo porque eu não estou movendo mais o objeto, eu estou movendo o pivô. Então eu posso mover para onde eu quiser, inclusive para fora do objeto, assim, eu posso também alinhar ele, se vocês perceberem aparece escrito ali, alinhar, eu posso alinhar com essa face. Pronto, cliquei aqui, tiro apertando o D de novo, e o meu pivô está alinhado com essa face. Se eu rotacionar, ó, vai rotacionar de acordo com a face. Ou, por exemplo, de acordo com um ponto. Deve ser um caos, mas às vezes a gente precisa disso. Vamos voltar aqui. E também tem a opção de eu aperto o D, clico fora com o botão direito e seguro, e venho aqui em Reset. E aperto o D para sair. Pronto, voltou para o centro do objeto. Outra dica legal é que, além de eu poder mover o pivô, eu posso também rotacionar o pivô. Vamos ver, faz de conta que a gente está fazendo um objeto assim. Bom, isso. Faz de conta que eu estou fazendo, por exemplo, uma cena meio cartoon, e o meu arco é torto assim. Quando faz de... E aí, por exemplo, eu preciso aumentar só essas faces. Aqui do canto. O mover, ele já está alinhado. Já o... Da escala, se eu quiser escalonar para cá, ó, vai dar errado. Tá certo que se for cartoon, dependendo, pode até ficar, né? Mas eu quero uma coisa que resolva melhor a minha situação. O que que eu posso fazer? Eu posso selecionar o D. Eu rotaciono aqui. Pode rotacionar assim, livre. Ou então, você pode segurar o J. Que ele vai a cada 5 graus. Solto. Seleciono o D de novo. E pronto. A minha escala também já está alinhada com o meu objeto. Aí eu posso aumentar aqui, ó. Sem distorcer muito. Não que isso aqui não seja distorcido, né? Mas, em algumas situações, pode ser muito útil. Então, a gente pode mover e a gente pode também rotacionar o pivô em várias situações. Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí uma pergunta nos comentários. Se possível, deixa o seu like e se inscreve no canal, que sempre tem mais vídeos e dicas para vocês. Tá bom? Até pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri